Música Deixa comigo, eu sou Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Leandro Ferreira, produtor e repórter da rádio Bandeirantes, a emissora líder na pesquisa do hip-hop, programação esportiva e transmissões de futebol. Guarani, confiança! Jogo em Limeira, apenas 372 torcedores no estádio e pouca inspiração dentro de campo. Aos 21 minutos, Marquinhos salva o Bugri em cima da linha. O Guarani não se encontra, até a bola parada vai longe do gol. Só que os visitantes também erram demais. A única chance ao viver de no primeiro tempo é este chute de Eric. As equipes trocam de lado e mais uma vez esquecem a emoção do vestiário. Diego Neves até balança as redes, mas em impedimento. Quando o da Silva fica livre e em posição legal pra cabecear, falta pontaria. Depois, da Silva cruza da direita e ninguém completa. Do outro lado, Jefferson falha, bola no pé de Wilson e nada de gol. No final, confiança faz cera. Diego Neves é expulso. E no último minuto, a cabeçada de Fernando Gaúcho recoloca o Guarani com esperanças na Copa do Brasil. Decisão por pênalti? O confiança é impecável nas cobranças. Marca quatro vezes. Enquanto no Bugri, Fernando Gaúcho e Everton batem mal. Só o Wellington Monteiro converte. 4 a 1 e o Bugri fica fora da Copa do Brasil. Pela primeira vez na história, o confiança elimina um campeão brasileiro na Copa do Brasil. O Guarani soma o segundo fracasso do primeiro semestre. E agora, precisa começar a pensar na reformulação do elenco pra estreia na Série C no início de junho. Sempre bato forte e bato naquele canto. Eu acho que o goleiro foi bem e acabou defendendo. Mas, faltou um pouco realmente de tranquilidade pra que a gente pudesse fazer os gols e conseguir essa classificação. Conseguimos uma vitória dentro dos 90 minutos. E aí, felicidade nos pênaltis. Ontem, os que bateram melhor foram Fernando Gaúcho, o Everton e o Eric. E aí, aconteceu o mérito do goleiro deles também, fazer boas defesas. Daqui a pouco, nós vamos debater este jogo do Guarani eliminado também na Copa do Brasil. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família pra assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito pra você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera pra facebook.com.br bandecampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo, leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém paga. A origem, a origem, a origem do gol. A origem do gol vai pra Mariana Pinto, o Gago, o Heure, o Ratão do Proença e também pro Chico Gordo. Todos eles entraram em contato conosco lá na página do Facebook do Jogo Aberto Campinas. Jogo Aberto Campinas é a nossa página lá no Facebook. E olha, muito obrigado pra você que está curtindo a nossa página. Nesta última semana tivemos mais de 100 mil visualizações lá na nossa página no Facebook. Muito obrigado. E vai também, foi vitória, portanto, o doutor Caio Canguçu, ele sempre diz o seguinte, olha, quando for vitória, manda a origem pra mim. Então vai a origem pro doutor Caio Canguçu e também para o Rodrigo Tomás, que é personal trainer, e para o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos, é advogado tributarista. Pra todos vocês, a origem, a origem, a origem do gol! Como é que o gol aconteceu? Aconteceu assim, jogou em Limeira, porque o Guarani perdeu, portanto, a condição de mandar o jogo no seu campo. Não teve o lado do bombeiro. O Wilson fez o levantamento, veja que o Michel puxa a marcação, confunde a defesa da equipe do Confiança. E o Fernando Gaúcho, o artilheiro das flechadas, meteu a testa na bola 48 minutos do segundo tempo e colocou a bola no fundo da rede. Infelizmente, já não havia mais tempo, né, pra fazer o segundo gol. O Guarani tinha que ganhar por uma diferença de dois gols, porque perdeu o primeiro jogo lá em Aracaju, 1x0. E logo em seguida, o árbitro apitou o encerramento do jogo e por isso que o jogo foi pra pênaltis. Lamentável, hein, Leandro, a atitude do Guarani precisando ganhar o jogo, né? Entrou em campo modorrento, macambuzio, surubate, com um time extremamente medíocre. Alguns jogadores se salvaram, como o Paulão, gostei muito do zagueiro Paulão. Fez uma partida de eficiência, ele tem porte de zagueiro. É zagueiro que zagueira! Eu gosto de zagueiro que zagueira! Fez uma grande partida e o Fernando Gaúcho marcou o gol. Agora os demais todos caíram numa vala comum de mediocridade, né? Infelizmente, né, Batista? A gente achava que não poderia mais se decepcionar com esse time do Guarani, mas de novo ocorreu a decepção. Paulão, você destacou aí, foi bem o Fernando Gaúcho pelo gol também no final e ele sempre briga, sempre luta lá na frente, Fernando Gaúcho, embora a bola não chegue com tanta qualidade assim pra ele. Mas, escutando o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes e agora, vendo aí também os melhores momentos na TV, a impressão que eu tive ontem agora se comprovou. Realmente o Guarani não jogou um bom futebol, inclusive o Confiança poderia ter saído na frente, poderia ter marcado gols, uma bola ali no primeiro tempo que o jogador do Guarani tirou em cima da linha. O Confiança, por momentos, foi até melhor do que o Guarani, o que é realmente lamentável pra um time da tradição do Guarani que precisava do resultado. Hora de repensar algumas coisas, a diretoria precisa trabalhar um pouquinho mais pra trazer jogadores, terceirizar futebol não é só entregar o time na mão de agentes, é você também procurar um empresário competente que não seja agente jogador, mas que tenha dinheiro que queira investir no clube e depois tirar o dele, tudo bem. Mas o Oeste faz isso, por exemplo, e o Oeste tá aí, mantendo-se na primeira divisão do Campeonato Paulista. É diferente você ter um empresário que queira investir em futebol ou um empresário de jogadores colocando os jogadores dele na vitrine, até porque o empresário que tá aí só trouxe jogadores fraquíssimos. E ele tem jogadores bons também, talvez não seja do interesse dele colocá-los no Guarani, mas o Guarani precisa procurar urgente mais jogadores pra disputa da Série C, que é logo aí, hein? Tem que tomar cuidado. É verdade, a Série C serão dois jogos em junho, depois o campeonato paralisa devido à Copa das Confederações e volta no dia 8 de julho, mas o Guarani terá em junho dois jogos importantes. Uma Dureira no Rio de Janeiro e depois pega a equipe do Mojimirim jogando aqui em Campinas no Estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui dois lances. O Guarani reclamou ontem de pênalti, que não foram assinalados, marcados pelo árbitro da partida e que, portanto, consequentemente, teriam prejudicado o time do Guarani. Aí o Diego Neves foi expulso, tomou cartão vermelho no finalzinho do jogo, o time do Confiança terminou com dez homens em campo e, mais uma vez, o gol do Fernando Gaúcho, que se salvou nessa partida. Vamos dar uma olhada aqui, comentar um pouco, dar uma olhada nos jornais lá de Aracaju para ver o que é que eles falaram a respeito deste jogo. Aí o Jornal da Cidade de Aracaju, destacando a vitória nos pênaltis do time do Confiança. Nós temos também o portal Infonet do Sergipe. Também coloca aí, né, o Infonet destacando aí esta vitória. Fael Júnior conseguiu a classificação, hein? No Noroeste, em Bauru, depois andou rodando por aí e está lá no Confiança. Portal Esporte Nordeste, também destacando a vitória do Confiança. As páginas que são colocadas hoje na internet, na Rede Mundial de Computadores. E temos aqui o Correio Popular de Campinas. Também destacou a vitória de ontem, partida realizada em Limeira. Está aí a página do Correio Popular. Vamos colocar os lances polêmicos, falei para vocês, de dois pênaltis que teriam acontecido neste jogo. Vamos dar uma olhada se realmente foi pênalti. O Guarani reclamou de um toque de braço, um toque de mão, neste lance aqui, olha lá. É, não fica claro, né? Parece que ele tirou com a cabeça aí nesse lance, né? Talvez um empurrão. É, esse não é o toque de braço, esse é o empurrão. O Fernando Gaúcho reclamou que foi empurrado pelas costas. Olha aí, é o número 3. É, a gente vê o braço dele saindo das costas do jogador. Agora, eu não sei se o contato é suficiente para derrubar o Fernando Gaúcho. Talvez ele tenha forçado, né? Sentiu o contato e caiu no chão tentando aí arrumar uma penalidade. Esse é o toque de mão, olha. Olha, a bola foi cabeceada lá. É o Cadu, né? Que cabeceou essa bola. Não, é o Paulão. O Paulão cabeceou a bola, a bola explodiu no braço esquerdo do jogador da equipe do Confiança. Pênalti. Pênalti. Não interessa se teve a intenção ou se não teve a intenção. Olha lá. O braço do elemento desvia a trajetória da bola. Veja que a bola vem lá da linha de fundo. Ela passaria para dentro da pequena área e ela não chega na pequena área. Porque desviou a trajetória da bola. Então, consequentemente, tinha que ter marcado o pênalti. Teve um outro lance também do Everton. Você tirou, Luiz, o lance do Everton ou não? Não tirou? Teve um outro lance no Everton que ele entrou na área e ele dentro da área foi tocado pelo zagueiro da equipe do Confiança. E o árbitro também não marcou absolutamente nada. Nós estávamos lá, eu, o CH e o Marco, o seu Luiz. E ficamos em dúvida naquele lance se foi pênalti ou não. Não ficou claro. Mas, pelo menos, nesse aqui, um, na bola da mão, o que você achou, Leandro? A bola pegou realmente na mão. Tinha a trajetória do gol, essa bola aí. Iria para dentro da pequena área e, muito provavelmente, ou entraria ou alguém teria que tirar essa bola em cima da linha. Então, poderia ter marcado o pênalti. É que a regra do futebol, nesse caso, é uma coisa muito interpretativa. Tem gente que dá, tem gente que não dá. Teria que mudar essa regra aí para você convencionar uma coisa. Só é pênalti se houve a intenção. Mas, como é que você vai medir a intenção do jogador de colocar a mão na bola ou não? Depois ele chega para você e fala, não, não tive a intenção. Então, você tem que convencionar. Pegou na mão é pênalti. Ou então, enfim, a FIFA e a International Board, que vê as regras do futebol aí, eles precisam realmente convencionar. Porque tem árbitro que dá pênalti nesse lance. Tem árbitro que também não dá. E os dois estão amparados pela regra, se você analisar a regra. A intenção de tirar a bola com a mão. A intenção. Então, o braço colado no corpo não está colado. Mas, se ele não quis colocar a mão na bola, o árbitro tem a total liberdade de não marcar o pênalti. A regra é dúbia, nesse caso. Infelizmente, nesse caso, também prejudicou o Guarani. E você falou a respeito do lance do Marquinho, né? O lateral esquerdo. Nós temos o lance aqui. Separamos uma cabeçada frontal. Aliás, o goleiro Renan foi muito mal na partida de ontem. Esse goleiro, ele tem um parafuso solto dentro da cabeça. É um negócio impressionante. Ele, em alguns momentos, em dois momentos da partida, foi sair jogando. Jogou a bola nos pés do adversário. E, nesse lance aqui, a bola veio cruzada. Ele espalma a bola. Veja aí, ó. Ele toca na bola. Deveria ter espalmada para a linha de fundo. Quando ele joga em cima do atacante da equipe do Confiança, que dá uma cabeçada. E, se não é o Marquinho que está lá embaixo dos paus, tirou a bola de cabeça, teria acontecido o gol da equipe do Confiança. Então, o Renan, quando veio para a equipe do Guarani, eu disse, olha, esse goleiro vive um inferno astral. Ele foi muito mal no Corinthians. Foi muito bem no Havaí, por isso foi contratado. Chegou até a seleção brasileira, numa partida amistosa contra os Estados Unidos. Fez parte do grupo. Mas foi mal no Vitória, pegando frango lá. Depois o Vitória devolveu ele, contratou o Deola, subiu. Foi para o Estoril de Portugal. Ficou lá seis meses. Jogou três partidas. E veio para o Guarani, para o Guarani tentar recuperar o goleiro. Não conseguiu. Contra a equipe do Palmeiras, em quatro gols, ele falhou em três. E ontem, por pouco, não coloca tudo a perder em lances bizarros que foram protagonizados por ele. O Guarani ganhou o jogo, mas acabou perdendo nos pênaltis. Quando o jogo foi para pênaltis, eu disse, o Guarani está numa roubada. Porque o goleiro do Confiança é muito bom e o goleiro do Guarani é frangueiro. Aí é evidente que nesse confronto ia dar confiança, né? É, o goleiro do Confiança fez uma boa partida, principalmente nas bolas alçadas. Enquanto que o Renan, ele tem esses problemas de lapsos, né? Ele tem alguns lapsos durante o jogo, assim, que ele comete falhas que não dá para realmente entender. E você observando os pênaltis cobrados pelo Confiança, ele tentou adivinhar o canto em todos. E saiu muito antes, facilitou demais a vida do cobrador, né? Nem tentou fazer uma catimba, nem nada, né? Coisa de goleiro inexperiente, pelo menos em decisões por pênaltis, né? O goleiro do Confiança, por outro lado, esperou o Fernando Gaúcho escolher o canto, foi lá e pegou, né? E isso também intimidou um pouco os jogadores do Guarani. Não foi bem realmente no jogo e muito menos nas cobranças de pênaltis. Saiu muito antes e tentou adivinhar todas e não adivinhou nenhuma. E daqui a pouco, vamos falar da Ponte Preta, confronto regional neste final de semana diante do Bragantino. Moda de baixo, a sua cuecaria do coração, no coração do Cambuí. São várias marcas e modelos, tamanhos especiais, peças exclusivas que vão desde o seu time de futebol ao super-herói preferido. Conheça a nossa sessão, leve 5 e pague 4. Atenção, anote aí o endereço, dá uma chegada lá. É Rua Vieira Bueno, 40, a Cambuí. O telefone é o 3231-3209. Ou então quer saber mais informações, acesse o site modadebaixo.com.br. Confira os nossos produtos e vá conhecer lá a Moda de Baixo. É novidade pra você. Daqui a pouco, uma da tarde, tem Neto Ló que o Boca Larga vai falar aqui na tela da Band. E já já tem a Ponte Preta.